De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.5158.12.2014.41. Homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 2 de 2015, ANEL, denominado leilão de fontes alternativas de 2015. Diretor-relator, doutor André Pipponi. Em 27 de março de 2015, esta agência realizou o leilão número 2 de 2015, que era o leilão de fontes alternativas. O leilão tinha o objetivo de contratar energia proveniente de empreendimentos de geração a partir de fonte eólica e termoelétrica biomassa com CVU igual a zero. No ambiente de contratação regulada e o início do suprimento se dá agora, em 1º de janeiro de 2016, para empreendimentos da biomassa, novos ou existentes, e 1º de julho de 2017, para novos empreendimentos de geração a biomassa e eólica. O montante de energia elétrica negociado naquele certame foi de praticamente 17 milhões de megawatts hora, a um preço médio de R$ 199,97 megawatt hora. E a energia foi comercializada por agentes de 11 empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE. Oito desses empreendimentos são termoelétricos e três são eólicos, o que resulta numa potência instalada total de 479,43 megawatts. E por meio do despacho de 29 de junho de número 2100, a Comissão Especial de Licitação da ANEL, dos 11 participantes do leilão 2-2015, habilitou seis. E com a prática que esse colegiado está adotando para dar celeridade às instruções, então logo a proposta aqui já é adjudicar para esses seis vencedores que já reúnem as condições para tanto. Então, no relatório da Comissão, recomendou-se homologar o resultado e adjudicar parcialmente o objeto do edital do leilão 2 às vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Então, de um total de 11, são seis usinas. E decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra a habilitação parcial realizada pela Comissão Especial de Licitação, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de processo de homologação parcial e adjudicação do objeto do leilão 2-2015, que é o leilão de fontes alternativas. Esse leilão teve o edital aprovado para aparecer da Procuradoria. Fundamento legal, que está no artigo 3º, a inciso 2º da Lei 9.427, matéria de competência da ANEL. A Procuradoria examinou o aviso de homologação e adjudicação sobre aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme se verifica dos relatórios de análise da Comissão, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto às exigências contidas na seção 11 do edital do leilão. Assim, nos termos do item 11.4 do edital, para o saneamento de falhas, complementações de suficiências ou ainda para correções de caráter formal, foram abertas diligências para complementar a documentação apresentada pelos vendedores. E após a instrução processual, a CEL encaminhou os autos para apreciação por essa diretoria. Verifica-se, pois, que dos 11 vendedores, 6 já atendem os requisitos de habilitação estabelecidos no edital 2-2015, remanescendo, portanto, 5 com documentação pendente. E dessa maneira, para conferir mais celeridade aos processos de outorga e celebração dos contratos de comercialização, a CEL então habilitou as vendedoras responsáveis pelos 6 empreendimentos, recomendou homologar parcialmente o resultado do leilão 2-2015. As respectivas vencedoras para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 ou 1º de julho de 2017, conforme o caso. E a comissão justificou a proposta informando que as vencedoras habilitadas atenderam as diligências da CCE e da CEL, possuíam documentação de habilitação conforme os requisitos stipulados no edital e estavam adimplentes com as respectivas obrigações intrasetoriais. E o quadro 1 detalha os empreendimentos cuja homologação e artísticação foram propostas. Então, nesse hall de 6, encontram-se as 3 eólicas que ganharam no leilão, que se sagraram vencedoras, e do total de 8 usinas à biomassa, apenas 3 estão sendo habilitadas, que é o T.E. Ituitaba, o T.E. Tropical Bioenergia e o T.E. Vale do Rosário. No restante, são as 3 eólicas, que são as Cristalândia 1, Cristalândia 2 e Cristalândia 3. E por considerar a recomendação favorável emanada da CEL, julga-se, então, adequado homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto leilão número 2, denominado leilão de fontes alternativas 2015. Estou com foco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.0058.12.2014.41, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão número 2, 2015, denominado leilão de fontes alternativas de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 16 ou 1º de julho de 17, conforme o caso, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. E na minuta, então, nós estamos homologando e adjudicando o resultado do leilão para Ituitaba Bioenergia, referente ao empreendimento Ituitaba, para Tropical Bioenergia, referente à UTE Tropical Bioenergia, e para Bioserve Bioenergia, referente à UTE Vale do Rosário. E estamos adjudicando ao consórcio EGP Cristalândia, as eólicas Cristalândia 1, 2 e 3. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu promologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão número 2, 2015, denominado leilão de fontes alternativas de 2015, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016 ou 1º de julho de 2017, conforme o caso, na forma da minuta anexa de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item.